Música Começa hoje a primeira jornada Intercâmbio Brasil-Argentina. O objetivo é discutir e estimular pesquisas sobre o ensino de espanhol e português como línguas maternas e estrangeiras no Brasil e na Argentina. O evento está sendo realizado na sala 172, no Centro de Ciências Humanas, do CCH. Hoje pela manhã foi realizada uma oficina sobre o uso do teatro no ensino do espanhol. A jornada segue até amanhã. Música